E aí molecada, tô de volta aqui com Shadow of the Colossus, consegui descobrir aqui como é que pega o arco e flecha né, daí eu consegui pegar um fruto nessa árvore que o fruto aumenta a nossa vida. Eu só vi um fruto aqui cara, eu procurei mais, mas eu realmente não achei. Caso vocês vejam aí algum fruto, algum lagarto de calda branca que eu deixei passar, avisa aí nos comentários, beleza? Porque o lagarto de calda branca ajuda a aumentar a estamina. Vamos subir aqui na agro, falaram pra mim que é uma égua, não é um cavalo, então vamos subir aqui na agro né. Deixa eu pegar a espadinha, beleza, vamos ver pra onde que fica o próximo colosso rapaziada. Dá uma olhada, fica bem pra lá, totalmente pra trás ali do tempo que a gente tá. Opa, desci, vamos lá. Como vocês já sabem aí né, se puder ir deixando já um like, deixando um gostei aí, ajuda pra caramba e fortalece demais o canal, beleza? E eu sei que vocês também estão gostando do gameplay. Tive uma resposta muito boa. Do primeiro gameplay do jogo aí, que foi pro ar ontem. Eu sei que aqui em cima tem um jardim secreto, cara, mas eu acho que só dá pra acessar no final do jogo, mano. Por enquanto eu não achei nenhum lagarto de calda branca, só achei o fruto daquela árvore também. Vamos lá. Aqui ela é a ponte que a gente vem no começo né, porque estamos no caminho certo. Como vocês já sabem, o jogo tá simplesmente maravilhoso né. Por que eu vou descer aqui, ali? Boa. Caramba cara, esse jogo é muito grande rapaziada, é muito grande. O negócio tá gigante, mano. Tirando o gráfico né, o gráfico tá uma coisa linda, maravilhosa, excepcional. Então como o pessoal falou aí, tem que ficar pegando frutos e também o lagarto da cauda branca pra aumentar a estamina e o fruto aumenta a vida. Por enquanto eu só achei um. Depois eu vou fazer, pretendo talvez fazer algumas lives do jogo, se vocês quiserem que eu faça lives. Acho que é bem legal fazer umas lives de jogo desse sentido, desse estilo. Que barulho que é esse? Ah, é pra cá ó, vamos dar uma olhada de novo. Ah, é pra cá. Se eu não me engano é o colosso da caverna né, pelo que o Dormen tinha dado a pista pra gente no outro vídeo. Deixa eu descer aqui e ver se a gente acha. Não me lembro desse colosso não quando eu joguei na versão do Play 2. Vamos lá. Cara, como esse jogo é gigantesco, como o mundo do jogo é grande né. Será que ele vai aparecer por aqui? Tá dando uma caverna. Não tem uma caverna aqui, é isso? Não, acho que pra cá ele não deve estar né. É, aqui mesmo rapaz. Eu vi essa parede meio quebrada aí, falei, deve ser aqui né. O bichinho é grande. O bichinho é grande. Vai agro, vai vai vai, sai fora, sai fora. Sai fora agro. Caramba. O colosso quase pisou em cima da gente já. Vai agro, para aí, para. Deixa eu ver. Deu um ponto na cabeça. Acho que é um no ombro, não. Acho que é na cabeça mesmo rapaziada. Então cuidado aqui. Por onde que eu vou subir nele, mano? Caramba. Será que eu tenho que fazer ele bater aqui? Vamos atrair a tensão nele. É, subir aqui eu não consigo, mano. O problema dos colosso foi assim né. Até a gente descobriu o que tem que fazer. Já me viu, ó. Já me viu. Vem para cá, vem, vem. Será que ele vai bater? Não sei nem se é isso que é para fazer. Não sei nem se é isso que é para fazer. Caramba, mano. Não é isso não. Caramba. Local que emitiram seus pontos vitais. Beleza, a pista aí eu já sei, irmão. Tem que dar alguma pista que eu não sei ainda. Eu acho que eu tenho que acertar a pata dele quando eu levantar. Se ele é capaz dele cair. Mas é difícil, né? Será que ele tem que vir bater em mim para acertar a pata? Olha para mim, olha para mim. Olha para mim. Acertei uma, hein? Acertei uma. Olha lá, caiu. Falei? A gente demora, mas a gente descobre, né? Vamos subindo, vamos subindo. Estamina está baixa. Ali não aumentei estamina quase nada. Quase nada não, né? Não aumentei em nada a estamina. Sobe, 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 sobe. Boa, recupera. Caramba, não vai cair não, hein? Nossa. Vamos dando um rolezinho aqui pelo lado. Nossa, a estamina já começou a pitar ali, já. Sobe, 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 sobe. Vamos pegar a espada, aí, aqui já tem um, ó. Pronto, rapaz. Mais um, ó. Eu acho que o outro ponto está na cabeça, né, rapaziada. O que a gente tinha mirado lá atrás. Caramba, ainda está tudo pataventos fadada. Não, não dá mais não, acabou. Recupera a estamina. Nossa senhora. Cara, que bicho bonito, rapaziada. Meu Deus do céu. Vamos lá, ó. Caramba, 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 caramba. Vamos aproveitar e tirar a fotinha, porque tem o modo câmera, né? Então a gente aproveita pra tirar a fotinha, que fica legal o negócio. Olha que da hora essa foto, rapaz. É essa mesmo, molecada. Meu Deus do céu, hein? Essa tá bonita, ó. Pronto. Opa, não vai soltar não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que mais duas ele vai, hein. Tá mexendo muito a cabeça aí, mas vamos lá, vamos lá. Tá até dó, né, botar na cabeça. Caramba, a estamina tá indo embora, rapaziada. Se ele fizer eu cair aqui, vai ter que derrubar tudo de novo. Vai, só mais uma, só mais uma. Nossa, vai precisar de mais. Nossa, vai precisar de mais. Ah, caramba. Parar de mexer a cabeça. Aí. Pronto. Tem até dó do bicho. Demorei pra lembrar que tinha que derrubar ele. Mas a partir do momento que eu vi a pata dele brilhando, já me bateu uma memória e falei, acho que vai ter que acertar a pata dele, hein. Segundo o colosso, já era. Ninguém me respondeu nos comentários aí sobre a teoria de que aquela sombra preta que aparece depois que ele mata é realmente o colosso. Mas eu acho que é isso mesmo, rapaziada. A gente tem que reunir todas as sombras aí. Eu acho que é, né. Ainda mais pelo nome do game, né. Shadow of Colossus. Vamos lá ver qual vai ser a pista para o terceiro colosso, molecada. E como eu já falei pra vocês, se puderem deixar o like aí, que ajuda pra caramba o canal, compartilhe também o vídeo, beleza? Segundo colosso nosso destruído. Colosso da caverna. Essa trilha sonora é muito da hora, cara. E aí E aí E aí Essa pista ficou meio vaga né, a outra foi mais fácil né, ele fica dentro da caverna. Aqui falou um dócil gigante e sobe ao céu, eu acho que eu sei qual que é o próximo colosso. Galera, deixa aqui nos comentários se vocês acham interessante fazer umas lives do game, eu acho pelo menos bem legal cara. Vamos dar uma olhada pra qual direção que é, caramba, é pra lá. Só vamos dar uma olhada ali antes de encerrar o vídeo, na árvore ali no canto que eu vi, se tem algum fruto que eu aproveito e mostro pra vocês também se tem. Por enquanto ainda não encontrei nenhum santuário hein, ainda não achei nenhum santuário. Vamos dar uma olhada no mapa rapidão, os dois colossos estão aí que a gente já enfrentou. E as estátuas do lado não foram nenhuma destruída, mas eu realmente acho que simboliza os colossos né. Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma coisa. Eu acho que essas árvores pequenas não tem fruto não, cara. É, eu acho que não tem fruto não. Mas pelo que eu tô vendo tem um santuário ali na frente, ó. Deixa eu ver se... Nossa, vou ter que dar rolê, ó. Tem um santuário ali na frente mesmo. Vem aqui, Agro, vamos lá no santuário. Vamos lá no santuário que eu não aumentei a estamina nenhuma vez, vai. Vamos lá, a gente já aproveita e aumenta um pouco a estamina já. Que jogo bonito. Que jogo bonito. Cadê o santuário? Tá ali do outro lado, cara. A gente vai ter que atravessar aquela ponte do Colosso, eu acho. Só que em vez de descer, que nem a gente desceu, a gente tem que ir reto. Não, tem uma outra ponte aqui, beleza. Que mundo gigante, né, rapaziada? Meu Deus. Como está bonito. Cadê o santuário? Ali. Ali é pra ter um lagarto de calda branca que vai nos aumentar a estamina. Vamos dar uma olhada se eu já consigo ver o daqui. Não, não vi nada ainda. Pelo menos pelo que eu sei. É pra ter um lagarto de calda branca aqui, né? Olha aqui, ó. Ah, caramba. Ah, caramba. É pra ter um lagarto de calda branca aqui, né? Aí, já foi. Só pra confirmar, né? Pronto, aumentou um pouco a estamina. Pegamos um lagarto de calda branca também, rapaziada. Então, deixa nos comentários se vocês acham legal a gente fazer umas lives do game. O que vocês acham dessa ideia. E também, já vai deixando gostei e compartilha o vídeo também, beleza? Amanhã tem o terceiro colosso. Tamo junto, valeu. Falou.